Bom pessoal, mais um vídeo no canal aí, mostrar aqui pra vocês o diagrama dessas duas correias desse veículo Volvo FM370-2011. A primeira correia aqui pessoal, é a correia da hélice, bomba d'água, né, vamos iniciar aqui ó, ela passa pelo tensor esticador, passa pela primeira polia da frente do motor, vai na hélice aqui né, hélice viscosa, passa na bomba d'água WP aqui e na polia intermediária aqui ó, e o tensor, certo? Essa correia aqui, ela é responsável por movimentar a hélice do motor e a bomba d'água, certo pessoal? A segunda correia é essa daqui ó, ela movimenta aqui ó, é a polia do ar-condicionado AC, a polia do compreensor do ar-condicionado, ela sobe no A aqui que é o alternador, passa pelo tensor, o esticador da correia e na polia de dentro aqui, a polia maior do motor, certo? Tá aí essas duas correias aí, desse Volvo FM 370, esse modelo aqui é de correia com ar-condicionado, certo? Quando não tiver o ar-condicionado pessoal, só vai ter aqui essa polia aqui ó, intermediária aqui no lugar da do ar-condicionado, certo? Vamos aproveitar aqui, acrescentar aí duas dicas pra vocês, certo? Essa correia do alternador, se ela chegar a quebrar pessoal, o veículo para de carregar a bateria, certo? Por conta do alternador aqui e também funcionar o ar-condicionado. Porém, se você estiver em um lugar onde há dificuldade de um socorro, você pode verificar se essa aqui está no lugar. Se essa correia da bomba d'água, ela estiver no lugar, você pode prosseguir em viagem, porque a bomba d'água funcionando, a hélice também funcionando, vai parar de funcionar só o alternador. E a recomendação aqui é você desligar o farol diurno, certo? O farol diurno do Volvo, tanto o FH como o FM, tem essa função do farol diurno automático, então a necessidade de desligar o farol diurno pra não consumir a bateria e descarregar a bateria. Por conta dessa correia aqui, certo? Essa correia, se ela quebrar, você pode prosseguir em viagem aí até um socorro num lugar seguro. Agora, se essa daqui quebrar pessoal, não tem como movimentar o veículo, porque a bomba d'água parando de funcionar, o motor vai esquentar, a hélice também para de funcionar, então, essa correia aqui quebrando, o veículo tem que parar imediatamente, certo? E tá aí essa dica aí desse veículo Volvo FM. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal pra receber novos vídeos aí com dicas e novidades. Um abraço e até o próximo vídeo.